O DJ que mandou ela rodar, o DJ que mandou ela rodar Roda, 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 roda 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 Cidade inteira pra vingar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Tá querendo linguiça? Roda, roda, roda Tá querendo linguiça? Tá querendo linguiça Roda, roda, roda O DJ que mandou ela rodar, o DJ que mandou ela rodar Roda, roda, roda Roda, roda, roda Roda, roda, roda Rodas, 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 rod A CIDADE NO BRASIL